Serão 6 bilhões de reais investidos na malha ferroviária paulista pela concessionária responsável pelo serviço. A expectativa do governo de São Paulo é que 134 mil empregos sejam gerados até 2058, nos 72 municípios afetados pelas obras de modernização das ferrovias. A ampliação da concessão faz parte do Programa Estadual de Retomada da Economia para o período pós-pandemia. Já nos primeiros seis anos, deve ser feita a ampliação da capacidade de transporte pela malha ferroviária, passando de 35 para 75 toneladas de carga por ano. Em Rio Claro deve acontecer até 2025 a transferência das oficinas de trens, saindo da região central para um endereço mais afastado. A necessidade de fazer essa transferência é realmente diminuir o conflito da malha ferroviária com as zonas urbanas, não só do município de Rio Claro, mas outros, como por exemplo Araraquara. Só por aqui devem ser 3 mil empregos. O município já destinou a área que receberá a oficina e agora aguarda o início das obras. O fato das oficinas estarem instaladas aqui gera benefícios diretos, principalmente para os cofres do município, porque na medida que ele consegue prestar o serviço em Rio Claro, isso gera um fato gerador de tributo municipal. O fato das de um fato gerador de tributo municipal é um fato gerador de tributo municipal. O fato gerador de tributo municipal é um fato gerador de tributo municipal.